Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, mantenha sua fé diante das dificuldades. Viver é assim, sempre vamos ter que passar por situações de sofrimento e de dor. O que é importante é estarmos conscientes de que temos um Deus em que podemos confiar e sabermos que com Ele é possível superar as nossas dificuldades. Porque com fé, quando o nosso coração está com Deus, tudo se torna mais fácil. E é justamente nas situações de dificuldades e de provações que muitos de nós perdemos a nossa fé e duvidamos do poder do Deus Criador. E perder a fé não implica somente em deixar de acreditar em Deus. Resulta em uma desilusão perante a vida, em uma fraqueza que nos impede de lutar e seguirmos em frente e nos prejudica em tocarmos as nossas vidas normalmente. Perder a fé é desistir de acreditar em Deus e em tudo de bom que Ele nos concede. Pois bem, ainda que a sua vida esteja difícil e complicada, nunca deixe de acreditar em Deus e jamais perca a sua fé. Mantenha Deus em seu coração. Sinta a presença dEle e seja grato. Ore e agradeça pela sua vida. Deixe para trás tudo aquilo que for negativo. Permita que seus pensamentos se sintonizem somente em coisas positivas e conecte seu coração no bem. Mantenha a esperança na vida e peça a Deus que Ele te conceda tudo o que for preciso para continuar suas lutas. Ore, ore muito, peça força, peça coragem e confie. Então, cuide de sua fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tenha força. Lute e jamais desista. Que Deus te abençoe. Alde e jamais desista. Obrigado.